Vê, da primavera eu guardei a flor E de uma vida eu guardei amor Vê, da primavera eu guardei a flor Para entregar-te neste meu cantar Vê, do mais que tudo o que as estima em mim Foi-se fazendo esta canção sem fim Para contar-te o que não soube o amor Vê, o amor aos poucos se desfez Criança, que amor não vive apenas de esperança Ainda que às vezes cresça esperar Vê, que ao menos ouças o que agora eu canto Que ao menos cantes o que eu fiz do encanto Que tristemente só me fez cantar Vê, da primavera eu guardei a flor E de uma vida eu guardei amor Para entregar-te neste meu cantar Vê, do mais que tudo o que as estima em mim Foi-se fazendo esta canção sem fim Vê, da primavera eu guardei Para contar-te o que não soube o amor Vê, da primavera eu guardei Vê, do mais que tudo o que as estima em mim Vê, do mais que tudo o que é que eu soube o amor Vê, do mais que tudo o que as estima em mim Que tristemente só me fez cantar A CIDADE NO BRASIL